...pararem e o deles é da água, ok? É da água, ok? É da água, ok? Pronto, vocês sabem, mas gostei de ir para o novo formel, o novo formel é assim, pode parar lá em cima no peraço, monta-se a tenda e vai o jantar a desipar. Ora, aqui vai o cansaio dos maços da MXC, romando caramelo acima. São maços, são maços! A gente já sabe que eles são chamados os Revolts de Mílula, os Mílula. Os Mílula. Olá, Panhegi. Não sei. Então, não podia. Vamos lá a rampa, vou ver-te. Não, não. Espera aí, deixa de se espaçar. Acabou a ter eles. Estamos no próximo fecho, não se esqueçam. Temos a boiata e a chegada das parceleiras. Temos aí dois restantes, abetos até às oito. Sinema ao alívio, às dez. O pior vestido. O pior vestido. O pior vestido que lá já tentou a fórmula do tricócrita. Também vai bem. E amanhã às dez, cá aze tempo, para mais um grande dia deste Caramelo Motor Festival. Dois mil e três. Estes por aqui? Espera aí, ainda falta tanto. Estes ainda têm que passar todos. Estes. Estes. Só depois destes. Só depois destes.